Fala galera do YouTube, beleza? Eu vou ajudar novamente aí, certo? Canal Jubinha Teclas. De antemão, agradecer o pessoal no primeiro vídeo, certo? O pessoal do Twitter, Facebook, WhatsApp. O pessoal curtiu, comentou, compartilhou o vídeo. E muito obrigado, isso ajuda muito. A gente não sabe o quanto isso ajuda aqui no YouTube. E vamos dar continuidade, certo? Aos vídeos sobre partitura para iniciantes. E no vídeo de hoje, certo? Mostrar a vocês aqui, dois pontos agora. Mostrar a vocês aqui, sobre compasso, né? E por sinal, vamos aprender primeiramente sobre compasso simples. Compasso simples, então quer dizer que tem compasso composto também. Como os vídeos são voltados para iniciantes, ainda está a deixar mais simples possível, certo? Então, primeiramente, compasso simples. E não se desanime não, né? Se não me falem a mora, 80% das músicas são escritas com esses tipos de compasso que eu vou explicar a vocês, certo? E sobre também a figura de nota. Primeira figura de nota, por sinal, O nome dela é semi-breve. Ah, tá, beleza. Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar falando sobre o compasso. Deixa eu apagar aqui a nota por enquanto. O nome desse compasso, ele é o 4x4. Em algumas escolas de música, ensinam com o nome de quaternário. Beleza? Ivan, toda partitura vai ter um compasso. Vai, vai ter um compasso. Elas ficam no início, mas depois não aparecem mais. Veja assim. Só a primeira parte, né? Só o início mesmo, o start, que vai ter o compasso. Certo? Ele serve para marcar início, meio e fim de um trecho. Marcou aqui o início, meio e fim de um trecho. Ele marcou um novo início, meio e fim de um novo trecho da sua música. Aqui também. E assim ele vai. Está marcando início, meio e fim. E Ivan, como é que ele faz essa marcação? Eu tenho que medir com a régua? Não, ele vai ser uma marcação com o tempo, pessoal. Ele faz uma contagem para você. O 4x4, ele é a contagem de 4 tempos. Beleza, Ivan. 4 tempos. Exatamente. Quem estuda muito sobre o compasso é o maestro. Mas como não estou maestro aqui hoje, felizmente, eu vou mostrar a vocês com o metrônomo. É um aparelho também que mede. Essa é a medição do tempo para vocês. Certo? E o que é mais especial no compasso. Se você estiver tocando junto, vários músicos, ou o maestro, ou o metrônomo, faz essa marcação para vocês. Aí você não vai ter nenhum músico se adietando, ou se atrasando. Vai ficar todo mundo certinho no mesmo ponto. Olha que bacana. O compasso tem obrigação em tanto, hein? Vamos lá. Vou mostrar a vocês aqui o compasso 4x4 no metrônomo. Se liga aí na sonoridade dele. Ah, beleza. Deu para sacar. Ele dá um beep e três cliques. Não é isso? É. Vamos dizer assim. Ele conta quatro tempos. Como se ele estivesse contando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o programa íncone. Ele conta. Pena que o robô que se programa, ele tem um metrônomo bem feio. Mas vamos lá. Dá para vocês perceberem legal como é essa função da contagem. Ele vai estar passando aqui as linhasinhas verdes com a contagem. Se liga aí. E assim ele vai embora sucessivamente. Vai até onde sua música tiver estipulado o final dela. Beleza? Perfeito, então. Deu para assim ir lá. Deu para aprender assim. Quando eu ver esse número aqui na minha partitura, significa dizer que eu vou ter que fazer a contagem de quatro tempos. Em cada trecho. Vou contar um, dois, três, quatro nesse trecho. Opa, perdoa. Nesse trecho. Vou contar um, dois, três, quatro nesse outro trecho. E assim eu vou sucessivamente. Exatamente. Só assim ir lá. Só estudar agora. Quatro por quatro é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Aí tudo bem. Agora você falou que ia mostrar a primeira figura de nota para a gente. Exatamente. Porque é o seguinte. Se eu botar uma nota aqui numa linha ou num espaço, ela vai ter um nome. Dó, Ré, I. Certo? Mas ela tem uma figura. E essa figura tem um significado. A primeira figura a ser estudada hoje é essa aqui. É a semibreve. Se vocês estudaram, ela está tanto no Dó em cima, quanto no Dó embaixo. Beleza? Aí, vou até dar um zoom aqui para mostrar a vocês melhor. Certo. Veja só. Ela é só a bolinha. Vamos dizer assim. Ela é oca por dentro. Não é pintadinha por dentro. E ela não tem nenhuma haste. Vou tirar aqui essa cena. Ela não tem nenhuma haste. Certo? Nenhum postezinho. Vocês acham de haste, de poste. Beleza. Tudo bem. O nome dela é semibreve. E toda vez que eu ver essa figura de nota na minha partitura, eu vou apertar a tecla do meu teclado, vou apertar, pressionar a tecla do meu piano e contar quatro tempos. Ah, com beleza. Significa dizer então que ela dura, ela demora quatro tempos. Olha só, galera. Que interessante. Ela demora os quatro tempos do... Nossa, quatro por quatro. Ah, interessante. Então, quer dizer que ele aqui vai dar a contagem no metrônomo e eu vou segurar essa nota durante quatro tempos. Tipo, Dó. Exatamente. Perfeito. Dá até para estudar agora. Dá até para assimilar ainda mais sobre linhas e espaços que você explicou. Isso aí. Vamos lá. Vou montar uma pequena partiturazinha aqui para vocês. Para vocês vejam como é que funciona na prática isso aí. Dó. Vou botar aqui um Ré. E um E. E vou mostrar para vocês na prática agora. Vou dar um play. E vocês vão ver que as notas vão durar de quatro em quatro tempos. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Ah, é perfeito. Entendi, cara. Show de bola. Para os mais curiosos, o pessoal olhou aqui do lado dessa paleta que eu estou usando, essa pequena janelinha. No lado da semibreve, tem esse tracinho aqui. O que significa esse traço, cara? Bem, galera, esse traço significa o silêncio da semibreve. O silêncio de quatro tempos. O silêncio de quatro tempos. É. Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, a regra geral. A música é feita de sonoridade e de silêncio. Você tem essa junção dos dois, a organização dos dois, e você faz a sua melodia, a sua música de maneira extraordinária. Então, eu vou dizer que vai ter trechos de silêncio na parte toda. Exatamente. Vamos lá. Já está montado aqui, né? O dó, ré, mi que eu marquei. Eu vou botar um silêncio aqui nesse dó embaixo. Ó, só. Certo? Vou botar um silêncio aqui nesse ré. Vou botar um silêncio nesse mi. Os mais curiosos, né? Vamos dar um zoom aqui rapidinho. O silêncio de quatro tempos, perdão. Ele sempre fica marcado aqui, ó. Como se fosse, no meu caso, a gente aqui em cima. Como se fosse um espaço do dó. Mas ele fica pegado nessa linhazinha em cima. Beleza? Olha embaixo. Mesmo jeito, ó. No caso do mi. Olha como ele fica pegado. Ele fica, vamos dizer assim, ele fica no terceiro espaço na parte de cima. Coladinho com a quarta linha. Ah, beleza. Agora mostra pra gente como é que vai ficar, irmão. Com esse silêncio que você colocou, então. Vamos lá. Mostrar a vocês. Vou dar um play aqui. Veja como é que vai ficar diferente agora. Ah, tem razão, irmão. Perfeito. O silêncio também vale quatro tempos. É isso aí, galera. Bem, galera. Por hoje é isso. Certo? Vou dar só uma recapitulada pra vocês. Aprendemos aqui o 4 por 4, o 4 alternário. Quando eu vejo esse número aqui na minha partitura, eu vou contar os 4 tempos. Aprendemos que quando eu vejo essa figura de nota aqui, eu pressiono a tecla do meu instrumento e seguro durante os 4 tempos. E quando eu vejo essa outra figura aqui, eu sei que é um silêncio de 4 tempos. Beleza? Caso esse vídeo tenha ajudado você, deixe o seu like. Me ajuda muito aqui também no YouTube, sabe? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários embaixo ou responde. Pode compartilhar à vontade esse vídeo. Se inscreva no meu canal pra mais novidades. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.